Hoje inaugurando a sede do programa Rede Abraço, que é uma subsecretaria de álcool e droga da Secretaria de Direitos Humanos e também aqui o centro de acolhimento de álcool e droga. Aqui nós recebemos as pessoas que têm algum tipo de dependência, um serviço é muito necessário porque nós estamos assistindo a cada dia mais pessoas tendo dependência de álcool e de droga e muitas vezes não tem uma porta para bater. Aqui é o local onde as pessoas podem vir, buscar orientação, buscar o serviço e a gente faz a relação com a rede de atenção psicossocial dos municípios e através de outras entidades. Então é o governo do estado também buscando atender a essas pessoas que mais precisam. Nesse programa da Rede Abraço, eu passei aqui em 2019, desde então estou limpo. Hoje, pouco tempo depois que eu parei de usar a minha substância, eu reconquistei o meu emprego e minha vida se estabeleceu. De graça, a Rede Abraço, hoje eu estou aqui e agradeço muito por tudo que está comigo. E o compromisso deles, a responsabilidade deles, que eles trabalham com o coração, eu tenho alguns no meu artesano, eles conversam com eles qualquer hora que eu precisar que eles me respondem. Então, assim, estou muito grato a esse programa. O programa da Rede Abraço foi lançado pelo primeiro governo do Canadá de Casa Grande em 2013. De lá para cá, o programa passou por algumas interrupções devido às mudanças no processo político de gestão do nosso estado. Agora nós estamos trazendo de volta o programa da Rede Abraço. Com essa volta, nós estamos trazendo um aperfeiçoamento do programa, uma série de ajustes e inovações. O objetivo do programa é estender a mão às pessoas que mais precisam. Muitas das vezes, em situação de vulnerabilidade extrema, abandonadas pela sociedade, às vezes pela própria família. Com esse programa, nós temos a oportunidade de estender a mão a essas pessoas, mostrar para elas um novo horizonte e lhes oferecer esperança. Esperança de uma nova vida. Esperança de um novo recomeço. É com muita alegria que estamos aqui para inaugurar a nova sede do Centro de Acolhimento. E essa nova sede, ela implica um marco importante porque a gente, no governo do estado, está com a nova Rede Abraço. Agora a rede está ampliada, com possibilidade de novos atendimentos e atender o maior número de pessoas. Enfim, essa é uma entrega que foi compromisso do governo do estado na campanha. E é com muita alegria que hoje a gente entrega essa obra, que vai ajudar não só as pessoas que precisam da Rede Abraço, mas que agora garante também melhor qualidade de trabalho para as nossas servidoras e servidores do estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.